O Goiás 24 horas em parceria com a TV10 vai entrevistar agora o vice-presidente do Cinde Lojas, José Carlos. No próximo mês de janeiro nós teremos eleições no Cinde Lojas que existe há quase 70 anos, mais de 70. E nunca teve disputa lá, mas agora parece que existe um grupo de oposição se movimentando, José Carlos. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E como é que vocês vão fazer para ver se conseguem fazer uma unificação das ideias, uma composição sindicata, é isso, né? Nunca houve a disputa, mas por diversas vezes teve quem queria disputar, como dessa vez tem também, e isso é salutar. São pessoas que chegam, estão chegando com ideias novas, com disposição, né? A diretoria, alguns não vão permanecer na diretoria. Então, essa conversa, ela é sempre salutar. Vem o pessoal que tem ideias novas, que está com disposição, está com sangue novo para tentar mudar o que ele está achando que não está correto, ou que deve mudar, né? E tem o pessoal que tem mais experiência, que está aí, que sabe que não é tão bem só chegar e vai mudando, que as coisas vão correr tudo como quem está de fora acha que é, né? Aos poucos, eles estão tomando conhecimento das contas do sindicato, eles estão tomando conhecimento de como é feita uma negociação trabalhista, qual o papel do sindicato, às vezes, junto a órgãos públicos, né? Como hoje mesmo nós estivemos conversando com alguns parlamentares sobre uma proposta que está na cidade, né? E isso, eles vão tomando conhecimento e vão vendo a necessidade dessa conversa afinar mais. Ao longo desse tempo todo de existência do Sindicato de Lojas, tem muita coisa para mudar? Existem prerrogativas dos... Não, isso vem sendo mudado, já durante todas as gestões, sempre vai aperfeiçoando. Mas e agora? Nós tivemos agora, em 2018, 2019... Quais seriam as prerrogativas? Mudanças na lei trabalhista. Então, essas mudanças na lei trabalhista, elas propiciam agora algumas mudanças no relacionamento patrão-empregado e também esse relacionamento do patronal e do laboral com os seus associados. Então, o sindicato agora também tem como modificar a sua postura, ele tem como modificar o relacionamento com o seu associado, né? Então, algumas facilidades que tem agora não tinha no passado. Há pouco tempo a gente tinha um partido dos trabalhadores na presidência. Agora a gente tem uma lei nova, umas condições novas de negociação, né? Então, isso vai facilitar. E o próprio mercado mudou muito, né? O trabalhador que você precisava há dois, três anos atrás não é mais o trabalhador que precisa agora. Ele tem que ser qualificado, ele tem que entender mais de informática, ele tem que... Há pouco tempo você tinha lojas de 100, 200, 300 metros de salão. Hoje você não precisa desse salão todo, mas precisa de funcionários com habilidades na tecnologia, às vezes para vender até para quem está em casa. Até essa era uma outra colocação, uma outra pergunta. A chegada da pandemia da Covid-19, ela trouxe uma modificação no cenário, principalmente para os comerciantes que entraram no atendimento por telefone, pelo WhatsApp, pela rede social. O que vocês estão fazendo para atender os comerciantes lá como sindicato? Mudou tanto do sindicato quanto do empresário e do funcionário, né? Você tinha lojas aí de 100, 200, 300 metros de salão. Esse funcionário que estava preparado e teve que ser dispensado por conta do fechamento total, dos lockdowns, ele acabou montando a sua própria empresa e agora está fazendo falta no mercado. Tanto que o Sindicato de Lojas está com cursos oferecidos aí à população, né? Para aquele comerciante pequeno que não sabe o que é atendimento, home office. Então, está dando ali aquele curso de primeiro contato com o cliente, como é que faz para se portar num balcão, como é que se faz para preencher ali um cadastro. Esse tipo de primeiros ensinamentos a quem está querendo trabalhar no comércio. Daí para frente, a gente também tem parcerias, inclusive, com o SESP, que pode vir a treinar mais especificamente, seja na área de informática e o SESP também pode ajudar, né? O Sistema Fé Comércio ajuda. Então, temos o mercado precisando contratar, mas com uma deficiência de mão de obra especializada para o momento atual. Agora, Zé Carlos, falando de eleições em janeiro, para encerrar, o senhor acredita que será possível conseguir uma composição ou vai haver disputa no Sindicato de Lojas? Eu acredito que a principal função de um sindicato é negociar, é saber chegar a um acordo, seja com órgãos públicos, com o sindicato laboral, como não chegar em acordo entre nós mesmos, né? Então, acredito que a gente deve chegar a bom termo. E se por acaso não chegar a essa, que vença a melhor proposta? Mas é difícil o que eu faço hoje. Eu acho que está caminhando mais para que haja uma composição, até porque quem chegou com uma... Acho que uma queixa que existe é aceitarem cabeças novas. Isso, não, a gente aceita cabeças novas, que às vezes a gente tinha muito preconceito com relação, desconhecimento com relação ao sindicato, até por conta de um contexto histórico, né? E isso, quando a pessoa chega lá, ah, eu acho que está errado isso, está errado aquilo, aí ele vai começando a tomar pé, vai vendo que não é bem como ele acha. E ele vai, ah, não, espera aí, isso aqui realmente tem que mudar, mas isso aqui está certo. Então, essa é a brecha que tem para a gente conversar, mostrar o que a nossa experiência de muitos anos já de sindicato pode ajudar os novos e a disposição e o conhecimento até dos novos mercados que eles estão trazendo para compor e ter o melhor resultado para o mercado. A gente espera esse melhor resultado para todos vocês que são empresários acima de tudo. Muito obrigado pela entrevista, Zé Carlos. Obrigado a você e se houver tempo, eu acredito que se já não fechar essa semana, esse acordo, convide o outro lado, o pessoal lá também para fazer a entrevista. O Goiás 24 horas volta em breve junto com a TV 10 com mais uma entrevista aqui para você. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.